Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha muito linda para vocês darem de presente em casamento ou em chá de panela. Se vocês querem aprender, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana e vem comigo! Bem gente, esse vai ser o material que eu vou utilizar aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo o molde, o tamanho certinho. Então vamos começar a fazer a nossa lembrancinha. Vamos começar a colar. Primeiro você vai colar o primeiro lado aqui do chinelinho, você cola ele direitinho, pode colar com cola instantânea ou cola quente também. Você vai pegar um lápis e vai fazer uma marcação, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo, tá gente? Que é para poder colar direitinho. Agora vamos começar a colar a girazinha do chinelinho. Você cola um, depois você cola o outro por cima. E vai colando dessa forma que eu estou ensinando aí no vídeo. É bem fácil de fazer, tá gente? Só colar bem direitinho que fica bem legal. E tá aí. Agora nós vamos pegar a caneta permanente, vamos começar a fazer uns pontilhozinho com corações, desse jeitinho que eu estou fazendo aí. Música Música Vai ficar assim, gente Aí eu fiz o coraçãozinho aqui na parte de cima E vou escrever a frase Por onde quer que for De um lado do chinelo E do outro lado eu vou escrever Quero ser seu par Pra eles poderem ficar bem românticos, tá, gente? Bem, agora eu vou pegar um pedaço de imã E vou colar na parte de trás, tá, gente? Olha, gente, como que ficou uma fofura Eu colei na parte de trás O imã de geladeira, que vocês podem ver Peguei, fiz um lacinho também Com fita de seti Colei aqui nessa parte de cima Tem a frase, olha só como é que ficou bem legal também E na parte de baixo o meu nome do meu marido Vocês escrevem de vocês também Pra ficar bem legal E aí, se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no canal Não esquece, pessoal, de compartilhar Em suas redes sociais esse vídeo Fiquem com Deus Beijoca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau